Um dia mesmo, um dia frio, chuvoso Acredite no amor, mesmo que pareça bobo Um dia alguém te ama pode recantar pra você Pode melhorar o seu dia, mesmo sem querer Uma canção feita pra você E antes de dormir, pra tocar no rádio e TV O seu café da manhã, onde for melhor Pode atar e ganhar um sorriso Posso até te roubar um suspiro de fazer dormir bem E eu não vou mais esperar Ver a vida passar Eu vou correr atrás do que é melhor pra mim E eu penso nela o tempo todo E isso é bom ouvir O seu café da manhã, onde for melhor Um dia mesmo, um dia frio, chuvoso Acredite no amor, mesmo que pareça bobo Um dia alguém que te ama pode recantar pra você Pode melhorar o seu dia, mesmo sem querer Uma canção feita pra você E antes de dormir, pra tocar no rádio e TV O seu café da manhã, onde for melhor Pode atar e ganhar um sorriso Posso até te roubar um suspiro de fazer dormir bem E eu não vou mais esperar Ver a vida passar Eu vou correr atrás do que é melhor pra mim Eu penso nela o tempo todo Isso é bom ouvir Amém.